Massara e Beatriz me convenceram a contar um pouco da história do canal. Achei muito justo, uma bela oportunidade, depois de mil vídeos, falar um pouquinho de como surgiu o Casa Gastão. Primeiras transmissões começaram em 2013, por isso que a gente fala que o canal tá fazendo 10 anos, mas em 2013 eu já tinha bastante história, fiz um monte de coisa, até que em 2013 eu tava em São Paulo e tava meio insatisfeito com os rumos da cultura alternativa, via falta de espaço ali pro rock, tive a ideia de fazer um programa, o Heavy Laro, chamei dois amigos meus, primeiro Bento Araújo, pra fazer o programa comigo e Edgar Piccoli, meu velho amigo de MTV, que tava começando a dirigir algumas coisas, a gente falou, vamos fazer um programa então pro YouTube. Daí nós criamos um canal pra justamente fazer o Heavy Laro. Esse projeto ao lado do Bento e do Edgar durou 12 programas, infelizmente todos foram bloqueados pelo YouTube. Em 2014 a parceria foi desfeita e esse canal ficou vazio. E eu fiquei repensando na vida o que eu queria fazer até que eu cheguei à conclusão, é isso que eu gosto de fazer, eu sempre lutei na minha vida pra fazer o que eu amo, o que eu amo é música, é cultura e eu vou continuar fazendo isso. Retomei o canal, eu sempre quis expandir, eu não queria fazer só um programa, tipo o Heavy Laro, e aí eu criei o Casa Gastão. O Casa Gastão era um canal que eu queria justamente fazer diversas coisas, né? Falar sobre música, entrevistas, usar o meu material de arquivo, e aí eu encontrei uma equipe certa e o grande parça também, né? Pra voltar com o Heavy Laro, que era o meu querido Clemente. Don't go breaking my heart. Eu já era fã do Clemente e dos Inocentes desde os anos 80, foi um orgulho fazer mais de 100 programas ao lado do Clemente, a gente fez Heavy Laro de tudo quanto é tipo, depois vou até comentar os playlists aqui do canal também. Aliás, o logo do Heavy Laro é maravilhoso, criado pelo meu querido Galinácio, né? Já tocamos junto no Cratera, meu amigo de sempre, fez a maior parte gráfica dos meus projetos na vida. E a equipe que fez parte aqui do canal também foi muito importante, primeirozinho, né? Que foi o cara que simplesmente me ensinou a editar também, amozinho, tinha o Rafa, o Kiko, o Breno, eles foram fundamentais nessa fase, 2015 em diante, que a gente começou a fazer os programas e também entrevistas, tem várias entrevistas externas aí, tipo o Joe Beladona, daí pra baixo. E teve o Alja, né, que gravou uns áudios um tempo, e também o Val Santos, sensacional, que gravou umas vinhetas maravilhosas que a gente usa aí em várias aberturas desse canal. Eu falei dos logos criados pelo Galinácio, teve um logo também muito bacana, que é um brasão, tipo um brasão de passaporte, que foi criado pelo Vitor Rodrigues, meu camarada, ex-vocalista do Torch Squad, do Voodoo Priest, ele fez de brincadeira, mandou pra mim, adorou, o Galinácio fez umas readaptações, ele é usado até hoje pelo canal, meu. O canal nunca teve apoio financeiro, nunca teve patrocinadores, então foi muito difícil manter uma equipe, isso quase inviabilizou o canal, e aí foi um passo muito importante que Beatriz, minha querida esposa, aprendeu a mexer nas câmeras, a gente comprou todo o equipamento que uma produtora poderia ter, a gente passou então a fazer todos os programas aqui na raça, como sempre, na total independência, gravando na sala, usando nossa casa como home no estúdio, literalmente. Além do Clemente como parça também, tive o prazer de ter a companhia do meu grande amigo Fábio Massari, dispensa comentários, um dos maiores conhecedores de música desse país, a gente fez vários projetos muito legais juntos, Recuerdos, fez alguns revileros, e também Nando Machado, outro parceiraço, a gente fez o favorito, a gente fez muito tempo com a ZG News, fez várias lives que também foram fundamentais pro bom andamento e pra credibilidade desse canal, né? Já que eu falei do Massari, eu queria que você assistisse também o Lado B da MTV. Todo mundo fica falando de uma MTV ali mais bonitinha, mais redondinha, aqui a gente viveu, não era bem assim. Assista que são quatro episódios muito legais, meu. Cara, foi um dia louco, é isso que eu posso dizer, assim, da maneira mais intelectualmente elevada possível, né? Foi bem louco mesmo. Ah, toda a vibe do rolê, né? Chegamos lá, já apreenderam o equipamento no aeroporto, né? Não, não, tranquilo, 18 mil dólares pra tirar. Queria passar umas estatísticas também aqui do canal, que eu acho que são bem interessantes, quer ver, ó. A gente tem 279 mil inscritos, são mais de 40 milhões de views, tenho muito orgulho disso, falando do que a gente fala, né? Uma cultura alternativa, rock and roll. 94% do nosso público é masculino e 80% do nosso público tá entre 25 e 54 anos. dos programas, o Butinada, que é o meu documentário aí sobre o punk nacional, é o mais assistido do canal. O Heavy Lero mais assistido é do Black Sabbath, que foi o centésimo Heavy Lero, ó que emblemático, é o mais assistido então entre os Heavy Leros. E a entrevista mais assistida foi a primeira que eu fiz com João Gordo. Outra estatística muito legal são as cidades que mais assistem o Casa Gastão. Aqui, ó, São Paulo disparado. Depois vem Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Campinas, Brasília, Fortaleza, Santo André, Goiânia, Manaus, Salvador, Recife, Florianópolis, Guarulhos, São Bernardo, Osasco... Uma coisa que eu acho que seria muito legal pra fazer nesse milésimo programa é comentar aqui os playlists, né, que a gente criou. Então tem, por exemplo, de entrevistas, ó, tem 172 vídeos de entrevistas. Heavy Lero tem 171 vídeos, mas eu sei que tem alguns Heavy Leros bloqueados. Tem 79 vídeos de arquivo, são 76 alfabetos, 36 arrepiômetros, 183 KZG News, 31 favoritos, 17 vídeos de dicas, 27 Gastão Responde e 166 KZG Recomenda. Então se você não tá ligado na nossa programação, é mais ou menos isso, né, o arrepiômetro eu sempre procuro contar a história dos discos mais influentes ali do rock, com detalhes de gravação, de lançamento, em que momento que a banda tava, e ó, dá uma olhada, é um playlist de responsa, tem 36 vídeos, tem Master of Puppets, tem o Blizzard of Oz do Ozzy, Dark Side of the Moon do Pink Floyd, Nevermind. O alfabeto é um que eu uso pra falar das coleções, listas, arquivos, sempre coisas que eu fiz na MTV, no musicals, o Heavy Lero contou detalhadamente a história de alguma banda, a história mesmo, biografia da banda, KZG News, das notícias do que tá acontecendo de mais importante no mundo da música, é o Favorito, é um programa que eu faço com o Nando Machado, que a gente escolhe o disco favorito de alguma banda, e também a gente faz uma enquete com a audiência, a audiência também escolhe o dela, tem o Lado B da MTV, que é aquele programa que eu te falei que eu fiz ao lado do Massari pra resgatar tudo que a gente fez ali na MTV, só doideira, as pessoas que a gente já entrevistou na vida, vale a pena assistir, e eu queria comentar aqui o de entrevistas, essa playlist aqui ficou sensacional. A esmagadora maioria foi eu que fiz, mas tem algumas entrevistas que o Nando fez, ele fez, por exemplo, com Ian Estiboli do The Cult, ele fez com o Mike Scott do Waterboys, tem uma entrevista aqui do Massari também, que o Massari fez com o Zúquero, cantor italiano maravilhoso, tá vendo aqui ó, Sérgio Dias, Robertinho de Recife, Max Cavaleira, Liminha, tem muita gente importante aqui, Kiko Loureiro, Rob Halford, tem Killing Joke, Jess Coleman, um vocalista, veio aqui em casa, foi uma entrevista sensacional, ele não queria ir embora. Tem o Gião do Ratos, que é uma das mais vistas do canal, entrevista com Caniço, que toda vez que eu vejo me dói o coração, Vini Paul também é outra que me dói o coração, baterista do Pantera, falecido infelizmente, Igor, Andréas, Fernanda Lira, o Moisés do Crision, foi uma entrevista sensacional, Carlos Lopes do Dorsal Atlântica, o Guilherme Arantes, Carline, nossa, só uma entrevista legal, o Zach Stark, que já viu essa ou não? Filho do Ringo, Star, veio aqui em casa, ele que toca bater no Derru, já fez turnê com o Oasis, ficou totalmente à vontade aqui, foi muito bacana, Frank Blackfire, um alemão falando em português, ele que já toca no Creator, no Sodom. Na verdade, meu primeiro show foi AC DC, Back in Black, nos anos 80, e nesse show eu fiquei, uau, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero entrar no palco, eu quero tocar e tal, e foi bem antes do Natal, eu pedi uma guitarra pra minha mãe. O Barney Greenway do Napalm Death, tem de tudo, Benegão, Marcelo D2, Massari, Glenn Hughes, gravei com ele ali na rádio, na Kiss, assim como eu fiz com o Mark Farner também lá do Grand Funk, são entrevistas lindas de se ver, porque a gente fez ali naquele ambiente radiofônico, fiz uma com o Mickey Box, do Raya Hip, entrevista muito legal também, vale a pena ser vista, o Lee Ranaldo do Sonic Youth em casa, aqui no sofá preto na sala, eu fiz com vários filhos importantes, se liga nisso aqui ó, Wolfgang Van Halen, filho do Ed Van Halen, Julian Lennon foi uma entrevista muito bacana, filho do John Lennon, do Isel Zappa, filho do Frank Zappa, e o Zack Stark é que é filho do Ringo Starr né, dá uma sacada que são cento, quase cento e oitenta entrevistas, e eu queria contar umas coisas que só acontecem com quem tem um canal no YouTube, umas coisas muito legais, por exemplo, eu falei aqui num vídeo que uma das bandas que eu mais tinha gostado no ano passado era o Sprints, uma banda lá de Dublin, daí tem um ouvinte nosso, um fã aqui do canal que nos acompanha, muita gente boa que é o Marcelo, ele mora em Dublin faz muito tempo, ele foi simplesmente no lançamento do disco do Sprints em Dublin, lá na Tower Records, ele comprou um LP da banda, pediu pra banda autografar e ainda gravou um videozinho com os Sprints, mandando um abraço para o Casa Gastão, sensacional. A gente ganha muito presente, porque eu fico lisonjeado né, só coisa bacana, mas infelizmente eu não tenho o nome das pessoas que mandaram aqui, então eu peço milhões de desculpas, mas por exemplo, uma vez eu falei que a minha música favorita de todos os tempos era Life on Mars do David Bowie, e um ouvinte nosso muito querido me mandou o seu single em vinil da música de Life on Mars do David Bowie. Também tinha falado que um dos LPs que eu tava muito atrás na minha vida era o primeiro dessa banda, que chama The DBS, e um cara que mora lá nos Estados Unidos, que eu também não lembro o nome dele, infelizmente, e gentilmente me mandou o primeiro LP, que não é nada fácil de se encontrar, você vê cara. Outra, um ouvinte nosso esteve lá na Suécia e achou essa caixa aqui do Heavy Load, que é uma banda importante ali do Hard Rock, o Heavy sueco, raríssima. Ele achou duas, comprou uma pra ele e mandou uma pra mim. Tem aqui o LP Stronger Than Evil. E essa aqui também é uma história sensacional, um ouvinte nosso que mora na Inglaterra, ele mandou comprar, eu falei que eu queria muito Obelix em Funko, que é raro de achar, ele mandou comprar na Espanha, ele fez uma manobra lá, tinha o primo da minha esposa que mora em Londres, e sei que ele conseguiu mandar esse Funko, chegou nas mãos do primo dela em Londres, o cara me enviou aqui pro Brasil, uma mão de obra, ele não quis cobrar nada, ele me deu de presente, umas gentilezas assim, que nem eu te falei cara, isso acontece com quem tem um canal no YouTube. Quero também ressaltar que esse canal aqui é tocado na total independência, a gente não tem rabo preso com ninguém. Quero agradecer a todos os meus grandes amigos aí que participam nesse canal, o Massari, o Clemente, o Nando Machado, o Galinácio, o Beatriz, e também quero agradecer especialmente a você, por ter acompanhado a gente até esse milésimo vídeo nesses 10 anos de existência aqui do Casa Gastão. Tudo de bom, leia bastante pra não ser enganado e até a próxima.